Música A balança comercial brasileira conseguiu reverter o déficit registrado em 2014 e fechou 2015 com um superávit de 19 bilhões e 700 milhões de dólares. Sobre esse resultado e sobre a política externa de comércio do Brasil, nós conversamos agora com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Olá, ministro. Quais medidas o senhor destaca como fundamentais para esse resultado? Olha, primeiro destacar que o resultado se deve fundamentalmente ao realinhamento cambial. Ou seja, o governo em boa hora promoveu um realinhamento no câmbio. O câmbio é um preço fundamental e com esse realinhamento nós tivemos, por assim dizer, um efeito nas duas direções. Um efeito de estímulo à exportação e ainda um efeito secundário que é o de substituição de importações. Como resultado disso, o superávit se ampliou extraordinariamente. E o registro que eu faria como muito importante é o de que mesmo com a queda de preço das commodities que o Brasil exporta. Por exemplo, se nós tivéssemos em 2015 os mesmos preços que tínhamos em 2014 para aqueles três produtos que têm um peso na balança exportadora brasileira, ou seja, o complexo soja, minério de ferro e óleo bruto que o Brasil exporta, nós teríamos tido uma receita adicional de quase 30 bilhões de dólares. Ou seja, o déficit é tanto mais expressivo na medida em que ele ocorreu, mesmo num cenário em que o preço dos principais produtos de exportação da pauta brasileira caíram. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda não fosse a queda de preços das commodities. Agora, aproveitando que o senhor falou do câmbio, ministro, o senhor acredita que o câmbio a 4 reais, o dólar a 4 reais, é o ideal para o mercado brasileiro? Olha, eu considero que o câmbio, como eu disse, que é um preço fundamental, ele precisa garantir a rentabilidade do setor exportador. E todas as análises indicam que com o nível atual da taxa de câmbio, o setor exportador tem uma rentabilidade adequada. Ou seja, isso estimula o movimento das empresas em direção à exportação. A preocupação agora é manter o que se chama a taxa de câmbio real, porque uma coisa é a taxa nominal, outra é a taxa de câmbio real. O que é isso? É um acompanhamento entre a taxa de câmbio nominal e a evolução dos custos de produção no Brasil. Portanto, é preciso manter uma relação que ainda permita a manutenção da rentabilidade do setor exportador. E a manutenção dessa relação depende de medidas do governo em relação a áreas como a trabalhista, como a tributária? Do que depende para se manter o equilíbrio nessa relação? Olha, aí tem variáveis importantes. Por exemplo, nós temos questões associadas ao preço de serviços, como é que eles vão se comportar internamente, como o efeito da redução da atividade econômica vai impactar preços que são custos para a indústria ou para os setores que exportam e também, evidentemente, algumas medidas que possam ser adotadas para reduzir o custo de capital, para eventualmente melhorar a logística exportadora, reduzindo os custos logísticos, que são de resto medidas que vão produzir resultados a prazo um pouco mais largo. Agora, ministro, o senhor falou das commodities e a gente vive um momento em que muitos falam como o fim do superciclo das commodities. A gente teve queda no preço das commodities em 2015 e essa é uma tendência que deve se perpetuar para os próximos anos. Em contrapartida, a gente tem o início de uma nova revolução, da revolução tecnológica, que muitos chamam de nova revolução industrial. Como é que o Brasil está se preparando para esse novo cenário mundial? Olha, na perspectiva do comércio, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Brasil terá, em 2016, um resultado já que aponta um crescimento das exportações dos manufaturados. Portanto, os manufaturados representam algo importante na política comercial brasileira, porque são exportações em que você adiciona mais valor, você agrega mais valor às exportações. E com esse câmbio, o que se observa é que vários setores da indústria brasileira voltaram a exportar. E alguns importantes setores já apresentam projeções que indicam um crescimento muito expressivo das exportações. Eu destacaria, por exemplo, o setor automotivo. Nós temos uma perspectiva de aumento da exportação de manufaturados. E nesse grupo eu registro a perspectiva muito positiva que temos com o aumento das exportações do setor automotivo. Todas as projeções, inclusive a da própria Anfave, apontam para um crescimento de mais de 10% em 2016 para a exportação de veículos. Nós já havíamos crescido em 2015 6%, vamos crescer mais. Eu acho que cresceremos o dobro em relação às exportações do setor automotivo. E para isso, houve uma contribuição importante de uma série de acordos comerciais que fizemos no setor automotivo. Eu destacaria a renovação do acordo com o México em novas bases, o que já permitiu um aumento muito expressivo das exportações brasileiras. Um novo acordo automotivo que fizemos com a Colômbia e que já em 2016 vai permitir que as exportações para a Colômbia mais do que dupliquem com margens de preferência tarifária, ou seja, com imposto zero na entrada dos produtos brasileiros, o que é um elemento muito importante. Renegociamos o acordo com o Uruguai, que agora é um acordo de livre comércio no setor automotivo. Estamos com uma perspectiva de firmar um acordo novo com o Paraguai. Essas negociações estão em estágio avançado e temos o desafio de renovar o acordo com a Argentina, que vai ocorrer em junho desse ano, que é e ainda continua sendo o principal mercado para o setor automotivo brasileiro. Portanto, temos que renegociar, que negociar essa renovação do acordo com a Argentina e eu tenho certeza que o faremos em bases muito equilibradas com ganhos para os dois países. O governo lançou no ano passado, em junho mais precisamente, o Plano Nacional de Exportações, que está baseado em cinco pilares, quais sejam acesso a mercados, promoção comercial, facilitação comercial, financiamento e melhoria do ambiente tributário. Nesses seis, sete meses desde o lançamento, o que já avançou? Olha, no que diz respeitar acesso a mercados, que é o principal pilar do plano, eu acho que conseguimos fazer muito. Por exemplo, o acordo com os Estados Unidos de convergência regulatória, que é um acordo fundamental para o Brasil. O que é isso? Uma grande parte das dificuldades que os produtos brasileiros encontram para acessar o mercado americano se deve ao padrão de normas técnicas, de requisitos técnicos que são fixados lá nos Estados Unidos. Então, nós trabalhamos desde o início do ano passado numa agenda de convergência regulatória. O que é isso? Fazer com que o padrão de normas técnicas exigido nos Estados Unidos possa ser convergente com o padrão adotado no Brasil. Com isso, com essa padronização, com essa harmonização, vários setores da indústria brasileira passarão a ter acesso ao mercado americano. Eu destacaria o setor cerâmico, o setor de refrigeração, o setor de máquinas e equipamentos. Portanto, essa é uma agenda importante de remoção de barreiras não tarifárias. O problema para o maior dinamismo no comércio internacional não se localiza apenas nas tarifas, mas também em barreiras não tarifárias. Portanto, eu acho que esse pilar fundamental do plano de exportação avançou muito. Com o acordo com os Estados Unidos, com o lançamento de negociações para ampliar extraordinariamente o nosso acordo com o México, ampliando o alcance em quase 400%. Ou seja, nós vamos aumentar cinco vezes os produtos que têm cobertura dentro de um acordo de margem de preferência tarifária. Por outro lado, trabalhamos com os países da Bacia do Pacífico aqui na América do Sul, e sobretudo Colômbia e Peru, para acelerar os cronogramas de desgravação tarifária. Ou seja, de fazer o nosso comércio mais fluido, com menos custos, em benefício, portanto, dos exportadores brasileiros. Então, eu acho que esse pilar do plano caminhou muito bem. E na nossa avaliação, de uma maneira geral, o plano alcançou quase 70% dos objetivos que foram fixados. Quero destacar um outro ponto, que é o de facilitação de comércio, que é um pilar também do plano. O que é isso? Hoje se gasta muito tempo para exportar. Tem muitos órgãos intervinientes, muita burocracia, e o exportador brasileiro, portanto, se ressente de toda essa burocracia. Nós temos um projeto que vai andando muito bem, que é o portal único do comércio exterior. Já em 2015, nós tiramos todo o papel, toda a papelada que era exigida do exportador. Agora, nós fazemos anexação eletrônica de toda a documentação exigida. E vamos começar a desenhar novos fluxos e novos procedimentos, tanto para exportação quanto para importação. Portanto, com o avanço da implantação do portal único do comércio exterior, nós vamos chegar aos padrões, aos melhores padrões internacionais. O que significa isso? Reduzir o tempo do trânsito aduaneiro, encurtar o tempo do trânsito aduaneiro. De 13 dias para 8 dias, que é algo que corresponde ao padrão internacional. O outro ponto que eu destacaria é que nós fortalecemos muito o sistema de cobertura de risco e de seguro do exportador. A agência brasileira, que é a BGF, passa a dar uma cobertura muito maior de seguro ao setor exportador, sobretudo cobrindo riscos de importadores que se localizam em regiões de maior risco político. E também evoluímos, não tanto como gostaríamos, num pilar importante que é o dos regimes tributários que são aplicados à exportação. Por exemplo, nós queremos melhorar o drawback, fazê-lo um drawback contínuo, mais ágil, mais fácil, para desembarassar o exportador. Nós tivemos, então, no que diz respeito a financiamento, nós tivemos um ano difícil, que corresponde a esse momento de transição da economia brasileira, mas, ainda assim, todas as necessidades na área do ProEx e Equalização foram atendidas. Mas nós temos um desafio. Em 2016, nós precisamos de mais crédito para o setor exportador, precisamos das linhas de pré-embarque, precisamos ser ampliadas. E, nesse momento, nós já estamos discutindo com o BNDES a ampliação das linhas, sobretudo ligadas aos financiamentos de pré-embarque. Portanto, o PNE caminhou bem, mas nós temos o desafio de garantir, em 2016, que ele continue avançando e que os outros pilares do plano também se fortaleçam. Ok, ministro, vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar comentando os dados do comércio exterior brasileiro. Um outro dado da balança comercial de 2015 foi que aumentou em 5,6% o número de empresas exportadoras, o que equivale a 1.088 novas empresas exportando. Ministro Armando Monteiro Neto, a que se deve esse crescimento? Olha, eu acho que é exatamente porque o setor exportador é hoje identificado como uma grande alternativa para as empresas. Quando o mercado interno tem uma retração, é evidente que você precisa contratar demanda externa. E a forma de contratar demanda externa é via exportação. Portanto, há um movimento que está em curso importante de um maior número de empresas que estão ou retomando esse canal de exportação, empresas que já exportaram no passado e voltam a exportar, ou empresas que estão fazendo o que nós chamamos a trilha da exportação, ou seja, iniciando um processo para também exportar. E aí nós temos um instrumento muito importante, que é o Plano Nacional de Cultura Exportadora, para mostrar especialmente as pequenas e médias empresas brasileiras, que a exportação é um grande negócio nesse momento e que não é tão complicado como parece. E aí nós oferecemos, através do Plano Nacional de Cultura Exportadora, que está disseminado em todas as regiões do país, um suporte direto às empresas no que diz respeito à consultoria, preparação, capacitação das empresas para exportação. E se envolve o quê? Informações para adequação dos produtos, para melhorar o design, para identificar mercados potenciais, dentro de um trabalho que nós chamamos de inteligência comercial. Para que? Para que nós possamos, ao final, engajar um número maior ainda de empresas na exportação. O Brasil é um país que ainda tem uma base exportadora pequena. São apenas 20 mil empresas que exportam no Brasil. Por isso, esse resultado do ano passado já é expressivo, mais 1.088 empresas. Mas nós queremos mais, com o Plano Nacional de Cultura Exportadora, que já tem hoje comitês gestores, no modelo de parceria com instituições privadas e públicas. Nós queremos ampliar esse número significativamente em 2016. A gente já tem comitês do Plano Nacional de Cultura Exportadora, no Rio Grande do Sul? Nós já temos esse ano. O primeiro comitê foi instalado em Minas, depois São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, no Nordeste, e agora o próximo alvo é exatamente instalarmos nas duas regiões, a região Centro-Oeste e a região Norte do Brasil. E aí vamos fazer isso já no primeiro trimestre de 2016. Ministro, falando em 2016, uma das grandes expectativas é quanto à troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia, que deveria ter sido feita ano passado, mas ficou para esse ano. Quais são as suas expectativas em relação a esse acordo? Olha, esse é o mais importante acordo comercial do Brasil. Por quê? Porque a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Ou seja, o PIB dos países europeus é maior do que o dos Estados Unidos. Portanto, esse é um destino, esse, na visão do plano de exportação, esse acordo é o acordo mais importante. Mas nós trabalhamos muito em 2015. Ou seja, nós avançamos muito para que, ao final, agora em 2016, no primeiro trimestre, a gente já possa iniciar a troca de ofertas, que é o momento que marca o início do processo de negociação. Em 2015, nós tivemos o desafio de harmonizar a proposta em termos, assim, intra-bloco no Mercosul. Ou seja, alinhar a oferta com os nossos parceiros do Mercosul, que nem sempre têm interesses exatamente coincidentes. Mas o fato é que todos os parceiros percebem a importância estratégica desse acordo. Então, nós conseguimos harmonizar a oferta. Há, em algumas áreas, países que têm interesses mais ofensivos na agricultura ou mais defensivos na indústria. Portanto, é preciso harmonizar. E nós conseguimos fazer isso em 2015. Portanto, estamos agora a um passo do início da troca de ofertas com a União Europeia. E nós temos a convicção de que isso vai representar um marco novo na política comercial brasileira. Integrando o Mercosul a uma área que tem muito potencial para o comércio exterior brasileiro e que vai oferecer uma perspectiva de muito dinamismo ao nosso comércio. E, ao mesmo tempo, para a União Europeia, o Mercosul representa um importante mercado. portanto, eu creio que teremos em 2016 seguramente vamos poder celebrar essa conquista da política comercial brasileira depois de 15 anos em que estamos fazendo essa tentativa. Ministro, um outro acordo muito comentado em 2015 foi o da Aliança do Pacífico que reuniu 12 países, dentre eles alguns muito importantes na política econômica brasileira de comércio exterior, Estados Unidos e Japão. Como é que o Brasil se vê diante desse novo bloco? Olha, na realidade, são movimentos que estão ocorrendo na economia internacional, sobretudo redesenhando o mapa comercial, sobretudo na direção da realização de mega acordos que envolvem diferentes blocos no mundo. Por isso, o Brasil precisa acelerar o passo. O Brasil não pode perder esse movimento. E, por isso, o acordo com a União Europeia se reveste de uma importância fundamental para o Brasil. O Brasil quer e precisa se integrar de maneira mais efetiva à rede de acordos internacionais. E eu tenho certeza que daremos passos muito importantes nessa direção em 2016. Além desse acordo com o Mercosul e a União Europeia, quais as outras perspectivas para esse ano? Olha, nós temos desenhado aí uma estratégia que vamos fechar a América do Norte com um acordo com o Canadá, porque tendo já o acordo de convergência regulatória com os Estados Unidos, lançando, como fizemos, o acordo ampliado com o México. restaria, portanto, agora o Canadá para fecharmos essa articulação da política comercial brasileira com a América do Norte. E estamos também muito animados para, com os países da Bacia do Pacífico, na América do Sul, completarmos todo o processo de negociação da desgravação do nosso comércio com esses países. E eu quero destacar também a expansão temática dos acordos. nós estamos lançando negociações importantes na área de serviços e de compras governamentais, que é algo muito importante, porque a nova geração de acordos comerciais não olha apenas tarifa para bens. Nós temos que ir muito além disso, temos que olhar o setor de serviços, o setor de compras governamentais. E um outro ponto que eu destacaria, apoiar a internacionalização das empresas brasileiras. O Brasil será mais competitivo na medida em que o número maior de empresas brasileiras se transformem em players globais. E para que isso aconteça, o Brasil precisa também oferecer acordos de proteção de investimento. E o ano de 2015 foi também um ano importante nesse aspecto. seis acordos de proteção de investimentos foram feitos. Nós chamamos os ACFIs, Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Nós tivemos três com a África, Angola, Moçambique e Malawi, com o México aqui na América Latina, com a Colômbia e com o Chile. Portanto, temos também um saldo importante a registrar nesse processo de oferecer um marco mais seguro às empresas brasileiras que se internacionalizam. Que é, ministro, para a gente terminar a nossa entrevista, não tem como deixar de fora, gostaria que o senhor comentasse o PIB chinês divulgado agora de 6,9% em 2015. E como isso afeta o nosso país, já que a China é um dos principais destinos das nossas exportações. Olha, o mundo inteiro acompanha com muita atenção e até com preocupação esse processo de desaceleração da economia chinesa. É evidente que uma economia desse tamanho não poderia crescer de maneira sustentável a taxas de dois dígitos, vamos dizer, continuadamente. Já se previa há algum tempo um processo de desaceleração. O que nós desejamos é que esse processo se dê de forma suave. E isso, de resto, vem acontecendo. O Brasil já está experimentando um pouco os custos desse processo de desaceleração. A queda de preço das commodities minerais que já vem afetando o Brasil decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas, porque nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. Obrigada, ministro. Nós acabamos de conversar com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Obrigada pela sua audiência e fique conosco. NBR, a TV do Governo Federal. A-O. 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 Legenda Adriana Zanotto